Levanta a mão geral, vai levantar a mão que isso é clima de final Vai levantar a mão, levanta a mão geral, vai levantar a mão que isso é clima de final Vem, 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 imagina Aí, os caras fizeram bagulho, mexer falando de droga Parceiro, tá tranquilo, eu te ataco diferente, eu faço consciente Aí tu sabe o verso que convém, não preciso falar disso Que eu aprendi de postura, é pra quem tem Se você não tem postura, pavizela pela sua própria imagem Final, eu sei que isso é miragem E quando você aprender que hip hop tu tem que fazer por merecer E não fazer só por bobagem Aí É 38, bate palco 30, 30, 30 3, 2, 1, rima Vai, cê não rimou, cê deixou, não vinha te ferro Por isso que você vai perder pro lado da CDB Ai, neguinho, cê não sabe de onde eu vim Então fica tranquilo, entra no flow, respeito pra mim Você tá ligado que eu vou fazendo o freestyle bem pequenininho É por isso que você aprendeu coisas pequenas e depois chegou até mim Tá ligado que eu vou fazendo o freestyle menor A rima acendeia, incendeia Um ar de palmeia, em qualquer esquina Sabe que eu mando a rima Tu é o Tang L Tá ligado que eu tô de Louis V, menor E você é o L Tá ligado ou não? Pegou a visão? Eu vou nem proibizado Eu sou o L e tu é a cavalo Barulho pra batalha É só o pano Não, 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 tropa, mais alto Barulho pra batalha Tropa, isso é final É a última batalha da noite Tá ligado? Por favor, bora passar a energia na moral Tá ligado? Vamos gritar pra rima dos MCs enquanto acabar Vamos gritar pra batalha, por favor Então é isso, vamos pra votação Aí, por hora de quem terminou Barulho pra quem preferiu as rimas de Rope Quem não gostou, bate aquela palminha aí, tá ligado? Mas é isso Diferentemente, tropa Barulho pra quem gostou das rimas de Tang L É isso, Tang L é uma zero, MC de acordo Vamos gritar mais uma vez Barulho pra quem preferiu as rimas de Rope É isso É isso MC quer a mão direta MC, então vamos lá Levanta a mão pra quem preferiu as rimas de Rope Muito bom Tô de Rope Aí, levanta a mão Quem preferiu as rimas de Tang L 9 tá no Punt Já passou, Tang L é um a zero Mas é tudo que vai Joga a mão pro alto então, hein, família Com todo respeito, é a final É a final Para a força da energia Qual foi que ele levanta a mão Vem só fazer ele levanta a mão Quem não levanta a mão agora Tá fechadão com o diabo Quem não levanta a mão Eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu sei que ele vai deixar eu atacar no improvisado Afinal de contas, ele já é todo atacado Pegou a visão, vou na improvisação Ele é todo atacado Vocês veem que é atacadão Tá ligado, eu na missão Eu já tô no mercadão E nem é de madureira Sou a rock de pedal Tá ligado, não? Pegou a visão Por isso que eu sou baleiro Eu vendo bala Aí tem muita munição Tá ligado? Meu mano, eu vendo house Por isso, na moral Que nega em foto, house Aí, pegou a visão E eu vou A rima acontece Eu bebo E se corre igual Nada a ver, parceiro A gente chega e se prepara Não é só porque você vende house Que tu tem que jogar o papo na minha cara Aí, Roby, tá tranquilo, parceiro No improvisado Ele disse que sou eu Dá pra ver quem é que é aqui É o atacado Aí, com todo respeito, parceiro Eu faço o free Essa é a final mais fácil Da Rocinha que eu venci Porque eu faço freestyle Que eu sou freestyle Aí, Roby, hoje tu não perdeu Pro Tag L Tu perdeu pra você mesmo Entende, Melozinho? Você tem que pensar Antes de chegar aqui Uma bombagem você mandar Porque eu faço isso, Melozinho Tem a trajetória E se for pra ficar drogado Vou ficar drogado de história Barulho pra batalha Não, 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 não Inadmissível Afinal Pode ser a última batalha da noite agora Barulho pra batalha, família Isso aí, vocês sempre podem fazer melhor, pô Porque tão acanhado Mas vamos pra votação Aí, por ordem de quem terminou Quem preferiu agir mais de tangueário Por favor, faça barulho Diferentemente, tropa Quem gostou das gimas de Rope Dá um grito aí, tropa Bate palma pro Rope Pegue ele Grande campeão da Rocinha Parabéns Aí, barulho pra Pegue ele Mas ainda não pegou É isso